Ó, às vezes a maneira que Deus vai te honrar, parece que é de uma maneira mais absurda, porque morreu um por tocar na arca e outro por receber a mesma arca pela qual matou o outro, vai prosperar. Aquilo que fez mal para algum, ó, presta atenção que vão te julgar, sai daí rapaz, tu não viu o que aconteceu com ele? Só que você tem que ver o sentimento com que ele fez, só que tem coisas que você não pediu para estar perto, o rei quer que chegue na sua casa, olha pra cá, a arca não matou o Zá, mas quem mandou a arca chegar dentro da casa de o Zá foi quem? Foi Davi? Então, tem gente que se preocupa com a encomenda, mas mais poderoso do que a encomenda, é o remedente, é ele que mandou entrar dentro da sua casa, aquilo que fez mal para alguns, vai fazer bem para você. Você pega essa palavra em nome de Jesus? Olha pra mim, olha pra cá, aí Davi falou assim, falaram, Davi, Deus está prosperando a casa de Obed e Edom, não é duas pessoas não, não é duas pessoas não, é um só, Deus está prosperando a casa de Obed e Edom, três meses Deus abençoa ele sobre maneira, ei, você vê que a arca vai sair, mas a bênção vai ficar, aonde a presença passa, ela deixa um rastro, ó, eu vou falar irmão, tem gente aqui que vai crescer em meses, o que não cresceu em anos, você crê? Vou falar mais uma vez, você vai crescer em meses, o que não cresceu em anos, aí olha pra cá, está na Bíblia, aqui ó, depois que Davi soube que a arca estava prosperando a casa de Obed e Edom, olha pra cá, capítulo 6, verso 1, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos que o acompanhavam partiram para Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima delas, Davi disse, a arca está prosperando, então Deus está abençoando, Davi disse, vamos buscar a arca, só que dessa vez, Davi foi despojado do manto real, ele foi com uma estola sacerdotal, cortada até o joelho, e não tinha manga, só que agora ele fala, agora não vai no carro de boi, agora vai sobre o ombro dos Levitas, a Bíblia diz que Davi quando pegou a arca, a cada sete passos ele matava um boi e um novilho, sete passos e um sacrifício, só que Davi agora, olha para cá, primeiro ele foi formal, aí daqui a pouco ele falou, agora não, agora eu vou no manto, Davi foi, olha para cá, Davi pegou a arca e foi dançando, olha para cá, Davi foi dançando aonde? Davi foi dançando aonde? aqui ó, pega, eu vou falar, vai dar grana se pegar, Davi está rodeado na presença de quantos homens? Diga, trinta mil, mas olha na presença de quem ele dança, aleluia! Mas Davi disse a Mikau, foi perante o senhor que eu dancei, pegou não? Ele tem trinta mil homens, e tem gente que está dizendo, vem, está dançando para se mostrar para a gente, tem gente se julgando, achando que tu está se mostrando, aí fala na cara dele, eu não estou dançando para você, eu estou dançando na presença do meu Deus, eu não estou dando glória para você, eu estou dando glória para o meu Deus, eu não estou aqui gritando para você, eu estou gritando para o meu Deus, cadê os crentes que estão adorando a Deus? A minha boca glorifica, aleluia! Aqui, ó, eu vou falar, olha para mim, você vai ver que na primeira ida, a casa de Abinadab, Davi amulou o que era, por quê? Ele é rei, e ele manteve o quê? A forma ali? Olha que ele não tira a coroa, ele não tira o manto, aqui, ó, estava dançando a música, estava rolando, mas ele não estava assim, não está real, só que da segunda vez, ele se despe do que é, pega aqui, na primeira ida, até a casa de Abinadab, está na Bíblia, ele anula o que é, pelo fato de ter se tornado o que se tornou, mas só que ele só se tornou rei, pelo que ele era, vou manter a formalidade, porque eu estou no meio do exército, eu vou falar, tem gente se anulando, por causa daquilo que se tornou, não, eu agora não vou dar mais glória alta, porque agora eu sou PHD, agora eu sou doutor, não posso levantar a mão assim, eu não posso mais dar lugar, porque agora eu tenho que manter a ética, porque o que vai pensar de mim os meus alunos, agora eu tenho que pregar na técnica da oratória, eu tenho que ir devagarinho, e quando o texto existir força, eu dou uma impostação na voz, e prego com mais força, então primeiro você mantém a formalidade, depois você prega mais alto, isso é a técnica da oratória, é, agora está todo robotizado, está anulando a essência, por causa daquilo que se tornou, mas não esqueça, que se você só se tornou o que é, pelo que você é, oh glória, ah não, enquanto eu não era médica, eu ia para a monte, eu buscava, mas agora eu sou doutora, agora eu não posso mais gritar na igreja, está se anulando, por causa daquilo que se tornou, não, agora eu sou advogado conhecido, agora eu conheço a lei 5.315, parágrafo 3, do artigo 4, do código penal, ah, agora não, agora eu tenho que chegar na igreja, bater a postura, dobrar o joelho, está se anulando, por causa daquilo que se tornou, Deus me deu, Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou, não se anule, não deixe aquilo que você se tornou, anular quem você é, anule o que você se tornou, mas não ter regime ser, quem você é, na presença de Deus, aqui dentro, anule a profissão pela essência, anule a posição pela essência, porque você não ganha essência por causa da posição, você ganha a posição por causa da sua essência, então não anule o que você é, por causa daquilo que você se tornou, porque o que você se tornou serve para homens, Deus colocou a coroa na cabeça de Davi para governar homens, mas Davi só conseguiu a coroa por causa do cora, não Trovão, mas agora eu sou isso, eu sou aquilo, se Deus quisesse que você não fosse, estaria um apagão na tua mente, eu esqueceria de tudo, e até agora depois formado, eu simplesmente não lembro mais de nada, não sei, fugiu tudo da mente, se Deus quiser, Deus tira tudo, oh Nabucodonosor, está comendo picanha, chuleta, maminha, carne de cordeiro, humilhado, o que se humilha como picanha, o que se humilha como chuleta, mas o que exalta como capim, vou trocar teu cardápio, humilhado come o melhor dessa terra, soberbo, Deus vai trocar o cardápio, vai botar ele para comer capim, comida de soberbo é capim, acabou glória, Deus arrancou a memória dele durante sete anos, ei, olha para mim, aí Davi falou assim, olha para cá, olha como é que Davi chegou em casa, chegou na cidade, aí Mikau olhou assim aqui, a geladona, a geladona, aqui a geladona, olha o que a geladona falou, voltando Davi para a casa, para abençoar sua família, Mikau, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto, na frente das escravas, de seus servos, como um homem vulgar, Mikau queria que Davi mantesse a formalidade, coroa na cabeça, manto nas costas, aí Davi falou, entre o que eu me tornei e o que eu sou, eu abro mão do que eu sou, eu abro mão do que me tornei, para dar lugar ao que eu sou, aí daqui a pouco Mikau disse, está igual um homem vulgar, ó, aí Davi disse, quem disse que eu dancei na frente deles, quem disse que foi para eles, essa dança aqui é para o meu Deus, eita glória, esse gingado aqui é para o meu Deus, aí eu vou falar, Mikau, Davi deu logo um direto, tem nada que tu dá sem mão, Davi falou, e tem outra, está me chamando de vulgar, está me chamando de doido, foi esse doido aqui, que Deus escolheu, no lugar do teu pai, e escolheu de toda a tua família, ele escolheu eu, para reinar, e não ninguém na tua casa, olha para mim, tem gente que não vai entender, essa intimidade que tu tem com Deus, e Davi está trazendo a arca, para que? para abençoar a sua? Irmãos, receber uma palavra dura, de quem está de fora, é fácil, quem está de dentro, ajuda, mas quando é dentro, quando vem do esposo, da esposa, do filho, olha para mim, mas tem gente, que quando fala o que não deve, merece uma resposta altura, Deus vai te dar a palavra certa, tem gente que não vai entender, essa alegria, olha para cá, cheguei até o final, dessa palavra, para dizer para alguém, não se anule, por causa daquilo, que você se tornou, quer ver, já estou há 24 anos aí, eu para mim, ele falou uma coisa, que eu vivo, posso pregar para 20 mil pessoas, eu preguei naquele dia, no Madego, na última mensagem, para 22 mil jovens, depois eu saí dali, preguei numa igreja, interior de Goiânia, que tinha 150 pessoas, aquela mensagem minha, que explodiu, 2014, preguei segunda e terça, no grande tempo, quando foi na quarta-feira, preguei no Rio de Janeiro, na cidade de Santa Cruz, comigo, minha esposa e minha filha, somam 11 pessoas na igreja, preguei uma hora e meia, aí vem um monte de bobão, quantas pessoas tem na tua igreja? tem 100, convida outro, esse aí vai servir só para ser jumento, um monte de gente boba, agora não como mais um restaurante de 10 reais, mas se eu estiver com fome, a comida for boa, o lugar for limpo, vou lá no PF, de 11,99, não saber de comer, não, agora eu sou chique, está no chiqueiro só agora, eu vou comer em qualquer lugar, qualquer lugar não, mas deixa que a comida seja limpa, limpinha, gostosa, o que? hoje eu fui no manto com esse vaso aqui, sangue e fogo, irmão, até falei para ele, olha para cá, por exemplo, eu estava hospedado em um hotel em Nova York, no Hilton, acho que é sete estrelas, nem cinco, lindo, eu e minha esposa, aí está lá, não é? preguei todos os dias em Nova York, estou eu lá hospedado, daqui a pouco, ganhei o burrito, de Nova York para Nova Iguaçu, pode morrer, caralho é Jesus, bem-vindo, aí daqui a pouco, no outro dia que eu cheguei dos Estados Unidos, fui viajar, para onde? não vou falar a cidade, para não, fui viajar para a cidade do interiorzão, pastor, preguei, pastor, agora eu vou para o hotel, pastor, quando eu cheguei no hotel, era no barco, quando eu cheguei para dar um banho, o chuveiro, o banheiro desse tamanho, olha o meu tamanho, e aquele chuveiro, aquele chuveiro de plástico branco, da casa de material, cinco merréis, água fria, pensa no homem que corre de água fria, e a cama, aquela cama das antigas, daquele colchão dessa finura, aquelas colchões abordadas das antigas, o ar aconteceu lá, daqui a pouco, acordei de manhã cedo, e o varão falou, e aí trovão, gostou do hotel, falei amei, ele é bom ou não é, falei muito, tem hora que Deus vai te colocar lá em cima, tem hora que Deus vai te levar lá embaixo, aprenda, aprenda, aquilo, era o melhor que eles poderiam me oferecer, aquilo não foi o pior, aprenda, ofereça, sempre o seu melhor a alguém, ainda que o seu melhor, seja ínfimo, mas que seja, o seu melhor, porque da maneira que você trata alguém, Deus vai levantar alguém, para tratar de você, diga de pé, de ser bloqueado, seja ínfimo, o país vai ter Billyчесourt, e realmente que você tem aquele, eu amo isso, eu amo, não tem trabalhado, e eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, Obrigado.